Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para o fechamento no nosso mercado hoje, dia 15 de 12 de 2020. Olha aí o S&P 500 positivo 1.12, Petróleo Brand Futuro positivo 0.70 e o nosso mercado vai muito bem, obrigado, um dia de alta. Olha aí, nossa projeção de alvo está quase sendo batida, está logo ali, mas se bate ou não, é um mercado que indecide. Que bom que você está por aqui, deixe o seu like no vídeo, não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todos, assim você não perde o conteúdo. Tenha em mente que o nosso conteúdo é compartilhamento de saber e experiência, nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Se você vem até o nosso canal, vem para estudar. Se for até o mercado, vá de forma isenta e responsável, tenha muito juízo. A dona Oi na tela, nada como um dia após o outro, o pessoal dizendo que era fogo de palha, que ia derreter, acabar com tudo positivo a mais de 5%. E o Guerreirão que fez a mentoria, me chamou no WhatsApp e falou, Dom, peguei dona Oi, Dom, peguei dos 5 minutos todo empolgado porque aprendeu a fazer operação nos tempos menores. Já é a quinta operação que ele coloca dinheiro no bolsito. Segundo ele, eu perguntei onde você pegou e ele colocou exatamente o valor, exatamente 2,28. Dom, peguei nos tempos menores, coloquei dinheiro no bolsito. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui? Essa é dona Oi no diário e gráfico. É lindo. Preste atenção na distância que o papel veio da média de 21. Muito bom. Para você que está estudando matemática. Para quem gosta de acreditar em notícias, matemática. Mas, Dom, acabou a correção na dona Oi? E isso o mercado quem decide. Se você agora observa uma correção, deixa um fundo mais alto e depois rompe novamente o topo, é o papel em busca de novas máximas. É papel em tendência de alta no mensal, no semanal, no diário e que fez uma correção nos 60 minutos. Olha o tamanho da correção, mais de 14% dá para estopar ou deixar chateado qualquer um. Mas, se você opera pelo gráfico e tem operacional, certeza não bateu na compra aqui no topo. E RBR3 negativa um pouco mais que 0,5% e a maravilha do canal. Fundo do canal, prestou atenção nesse fundo? 6,83. Já o fundo do canal aqui, se você der atenção, 7,18. Isso quer dizer que se esse papel for transitando dentro do canal, vai fazer fundos mais altos, topos mais altos, fundos mais altos, em direção ao alto. Se não perde o fundo do canal e volta a subir, é papel fazendo retomada. E quem está operando o papel na ponta comprada está muito positivo. Agora é aguardar o movimento do mercado. Pensaram que eu não ia mostrar o kêndulo semanal? Está aqui, ficou azul e está ficando bonitinho. Agora é aguardar até sexta-feira no fechamento. Cogna na tela e os cogneiros de plantão preocupados. Não foi eu que inventei esse negócio de cogneiro. E por que estão preocupados? Porque o papel recusou um topo, pôs-se a corrigir e perdeu o fundo anterior. Nada bom, não é um bom sinal. Agora é aguardar, ver se o papel faz uma retomada e depois não perde novamente o fundo. Porque se perde, aí o pessoal aperta na venda. Por hora é um papel fazendo correção. Você tem que aguardar o movimento do papel no gráfico. L-Ren na tela, já deixou o like no vídeo? A linha de tendência de baixa e eu não resisto. Olha aí, que operação linda. O rompimento dessa LTB já deu o primeiro alvo. É dinheiro no bolsito e agora é cuidar da operação. Para você que está aprendendo e não pegou ainda o jeito, faça bons estudos no nosso site. Nós temos vídeo sobre rompimento. Setup do semanal com rompimento, o vídeo está lá. Você estuda, faz backtest e depois coloca em prática. Sempre estude muito antes. Helbor, Agabor, esse é o papel que eu digo para você. Se você é novata ou novato, quer treinar operações nos tempos menores, Helbor, JHSF3, Lopes, são papéis que você pode treinar nos tempos menores. O papel tinha um ponto de estudo, fez uma correção onde eu não poderia usar um stop, mas agora está fazendo retomada. Estamos aqui no 15 minutos. Se você tem boa imaginação, consegue ver um canal aqui. Hoje eu vou pegar esse ponto de estudo, vou colocar acima das agulhas e aí vou operar esse papel nos tempos menores. Para você que quer fazer uma operação de médio e longo prazo, faça um bom estudo, veja se cabe um stop administrativo. Não entre em nenhum papel porque alguém falou, estude você e decida você a partir do seu estudo. A toda poderosa WEG encontrou um suporte fazendo uma subida de 2,5% até agora, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Olha aí, está vendo essa linha de tendência de baixa? Pois bem, estava de olho nela e agora você pode ver. Depois de tentar fazer fundos mais altos, fez uma correção aqui, um dedo gordo, às 10 horas da manhã, encontrou um fundo, como você viu no outro gráfico. E desse fundo, olha que retomada linda. Pois bem, essa é a toda poderosa WEG. Mantenha o seu estudo no gráfico, metas e limites. E por que eu digo que a novata e o novato não devem operar na venda descoberta, papéis que estão em tendência de alta nos tempos maiores? Por que isso aqui também acontece? O cachorro velho da Mungang invertido na venda, onde você que é novato vê o papel perdendo fundo às 10 horas da manhã, aí bate na venda e o que acontece? O papel retoma. Olha o tamanho da retomada, 6,5%. Se você não estopa e esse papel continua subindo, o seu prejuízo é sem fim, por que para baixo tem um fim, é o zero. Agora, para cima, não tem. Mas, Dom, acabou a correção em WEG, Dom? Só o mercado decide isso e você vai saber. Quando esse papel, depois que fizer uma máxima, não sei se é aqui, faz uma correção, deixa um fundo mais alto que o fundo anterior, e depois o papel volta a subir e rompe o topo. Estarei de olho nesse rompimento de topo também. Ok? Então, o padrão é sempre esse. Não tem invenção, não tem novidade. É só aguardar o pivô de alta no 60. Novata. Novato, você não faz três coisas no mercado. Você não opera opções, você não opera mini índice mini dólar, e você não opera na venda descoberta. De maneira alguma, principalmente em papéis em tendência de alta nos tempos maiores. CSAN3, não confunda, é COZÃO, papel subindo mais de 6% no dia de hoje, e muita gente já quer comprar o papel. Eu pergunto, já tem pivô de alta? Se tem pivô de alta, você faz o estudo. Se não tem pivô de alta, aí você aguarda. Você quer um estudo nesse papel, uma linha azul no gráfico? Coloca aí nos comentários. LAM4, papel subindo 5,5%. Olha o desenho do papel. O papel fez um topo, fundo. Topo mais baixo, perdeu o fundo. Fundo mais baixo. Está fazendo essa linda retomada. Mas se não rompe esse topo, daqui, começa a corrigir. Perde o fundo? Que desenho é esse? É tendência de baixa. Por isso, o melhor agora é aguardar um bom sinal no gráfico. Raio 3, rumo. O rumo desse papel, por enquanto, para baixo. O papel retestou o fundo, tentou fazer retomada, corrigiu mais uma vez. A gente fez um estudo aqui, o papel não podia perder esse ponto. Precisava vencer esse. É um papel em correção, que está fazendo uma linda subida. Mas, papel em correção, também sobe? Sobe. E se sobe, não importa o quanto, e depois perde o fundo, não adianta nada. Você vem aqui para estudar, e você precisa entender que papel que está fazendo correção. Se não tem pivô de alta, você só observa. Esse papel, por hora, não tem pivô de alta. Você acompanha o canal, faz o seu estudo isento, independente, e pera, subindo mais de 5% no dia de hoje. nós deixamos um ponto de estudo aqui no 32,48. E por quê? Era um rompimento de topo. Quem fez a sua operação, cuidou da sua operação, já bateu o primeiro alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolsito, e agora, cuidar da operação. CPF-E3, um papel que novata, e novato, não pode operar. E por quê? Olha aí, é um papel lateralizado. O rompimento do topo, pode te despertar. Se você quer uma linha azul, um estudo nesse papel, coloque nos comentários. Logo, F.E., comandos, GGBR4, subindo 4,38. Olha aqui, o candle de euforia, às 10 horas da manhã, cortando o nosso ponto de estudo. Assim, está fora do operacional. Quando a chuva for intensa, a escuridão imensa, é a hora ideal. Selva! Pessoal, operacional, é base. Ler, direito, é base. E se você não tem boa base, você não vai se sair bem. SUSB3 na tela, o papel retestou um fundo, está tentando fazer uma retomada, mas olha que gráfico difícil de operar em SUSB. Aponta para o alto, mas é difícil de operar. Pois bem, se eu quisesse colocar esse papel na minha carteira, ia dar atenção ao rompimento do topo. Se você quer um estudo mais aprofundado, coloque aí nos comentários. Tasa 4, e os apaixonados, desesperado, o outro me mandou a mensagem, Dom, estou com os meus corin de rato, tudo lá em Tasa. Você não é nordestino, não vai saber o que é corin de rato. Preste atenção no movimento que o papel fez hoje. Esse Kendall, 10 horas da manhã, o que ele fez? Recusou um topo. Recusou um topo, fez uma correção. Tamanho da correção? Gigante. Dá para estopar quem tem operacional. O papel está negativo, mas agora é acompanhar o gráfico. Como a gente consegue ver no gráfico? Se esse papel não consegue romper esse topo, e vem buscar esse fundo, confirma a tendência de baixa no 60, e faz correção. Mas o papel está em tendência de alta nos tempos maiores. Por isso, a Novata e o Novato, não querem operar vendidos. Tecniza na tela, para você que acompanha o canal, nós fizemos uma excelente operação no 9,86. Dê atenção aqui, nos 60 minutos. É um papel fazendo retomada, a gente pegou esse rompimento, deu uma excelente operação, o papel voltou, teve muita gente que bateu na compra novamente aqui, e está cuidando da operação. Agora, é um papel que está indo para o alto. Se você quer um ponto aqui de estudo, uma linha azul nesse papel, coloca aí nos comentários. Olho vivo aqui na Tia Maga, Emiglu, está fazendo uma linda retomada, agora é aguardar o pivô. Muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo até aqui. Eu sou o Dom, continuo aqui segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva. Clique no sino, marque todas, assim você não perde o conteúdo. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o radar, se Deus quiser.